Música Diretiva vazia é difícil de andar E se andar cuidado o vento pode te levar Mas se a fome aperta como é que um gás vai negar Um pedaço de pão que a vizinha quer partilhar Penso na minha cria sem condições pra cuidar Passar o que eu passei acho que um gás vai traficar Acho que um gás vai traficar Se um gajo te contar tudo o que tá a se passar Acredito que não vas acreditar São quatro anos a tentar mas nada tá a mudar Já pensei em parar até mesmo se suicidar Mas nada vai tentar problema e vou acrescentar Só penso na minha cria sem condições pra cuidar E a velha tem que zungar pra ter que nos sustentar Se existe fome e desemprego como é que não vão contar São jovens e minha dor também quero prosperar Na estrada todos os dias tão louco que eu me levanto Se eu parar não terei o que comer A vida ensina pega visão então não vou dar as contas Hoje eu jantei mas amanhã eu não sei Tanto incerteza só por falta de cifrões Vem mulheres se venderem só por fome Vem crianças a lutarem por arroz Muitos jogam e nem sabem o que eu passo Noite e dia, dia e noite sem comer Fica vazia é difícil de andar E se andar cuidado o vento pode te levar Mas se a fome aperta como é que um gás vai negar O pedaço de pau que a vizinha quer partilhar Vejo na minha cria sem condições pra cuidar Passar o que eu passei acho que um gás vai traficar Yeah, acho que um gás vai traficar Yeah Digo tigui as vezes eu não almoço Sou pra esperar a voz branca na janta Ou as vezes se tiver um prato mesmo composto Há tempos que nem como um entrecosto Só vejo nas ruas pra comer com os olhos Mas isso não importa e a nega tem que lutar Com mérito próprio e mais bonito estranha Tão estranha Quando me encontrares o tomambo estranha Lembra que foi rijo esse mambo estranha Yeah, yeah, yeah Não desiste wei é só tentando que faz longe Hoje eu acordei sempre com fome e motivado O mundo conspira mas já faz o meu legado Não me julga mano Não sabes o que passa Digo que fica vazia é difícil de andar E se andar cuidado o vento pode te levar Mas se a fome aperta como é que um gás vai negar O pedaço de pau que a vizinha quer partilhar Vejo na minha cria sem condições pra cuidar Passar o que eu passei acho que um gás vai traficar Yeah, yeah, yeah Acho que um gás vai traficar Yeah, yeah Vem ver que é vazia é difícil de andar E se andar cuidado o vento pode te levar Mas se a fome aperta como é que um gás vai negar O pedaço de pau que a vizinha quer partilhar Vejo na minha cria sem condições pra cuidar Passar o que eu passei acho que um gás vai traficar Yeah, yeah, yeah Acho que um gás vai traficar Yeah, yeah Tchau 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 Tchau